Fala galera, beleza? Aqui fala o Bida e desculpa a demora pra trazer esse vídeo pra vocês, faltam menos de 24 horas pra vocês terminarem as apostas do Pickdown Challenge Mas a galera que acompanha o Twitter já sabe, eu tô doente aqui nos últimos dias, fiquei bastante gripado, cheguei a 39,2 graus, sei lá Então bastante febre, tive que ir pro hospital e tal pra tentar resolver a parada Não adiantou muito, mas tô tomando remédio, tô tentando aí descansar e não tive condição de fazer nem na segunda nem na terça esse vídeo Pra minha sorte, essa última etapa começa só na quinta, então nós tivemos aqui um tempinho a mais, tá? Pra gente começar o Pickdown Challenge da etapa final, a etapa dos novos campeões, na verdade Então vamos aqui, clicar em assistir partidas e torneios e aí nós temos aqui a seleção de todos os times A minha câmera tá na frente de vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar rapidamente Mas acho que, é, dá pra deixar aqui um pouquinho, mas basicamente tá simples de vocês entenderem São os times que chegaram até aqui, Complex, MBR, Big Navi, Liquid Hellraiser, Astralis e FaZe Clan E nós temos que tentar ativar tudo, tá rapaziada? Do início até o fim, não tem mais outro dia pra voltar aqui atrás e tentar colocar na semifinal Você vai definir tudo agora, vai colocar o time que você acha que vai passar aqui pra cá e até a final do campeonato Então se você acertar nas quartas de final você ganha 12 pontos, se você acertar na semifinal você ganha mais 10 E se você acertar na grande final você ganha outros 7 pontinhos pela frente Antes de eu colocar aqui o meu palpite, vamos voltar atrás, vamos falar sobre a etapa das novas lendas E como é que chegou, né? Como chegaram até essas 8 equipes finais e por que que a gente errou tanto, né? No primeiro dia do recuperado principalmente, cara Deixa eu colocar rapidamente aqui no primeiro dia, melhor, nas nossas escolhas anteriores A gente colocou o Mousesports 3-0, colocamos o Big 0-3 Colocamos o Ninjas em pijamas aqui, o Fnatic também não passou, o resto acertamos, né? Começando pelo Mousesports, na minha opinião, os caras tiveram um azar absurdo, tá? Por que que eles tiveram um azar absurdo? Porque o Mousesports só teve timaço pela frente Times muito bons que mereciam todos eles a vaga O primeiro deles foi a Ninjas em pijamas Que é um time bem complicado, chegou até a última etapa, perdeu pro MBR Tirou o mapa do MBR, inclusive Eu acho que era um time que deveria ter passado em frente Inclusive a gente colocou eles como passar adiante E eu falei pra vocês, por que eu coloquei Mousesports 3-0? Porque eu acreditava que era um time que tinha potencial pra passar Não necessariamente passar com 3-0, mas eu achei que eles passariam de etapa Mas ainda achava um pouquinho possível de não passarem, né? Então eu tinha confiança de eles passarem, mas ao mesmo tempo Achava que eles estavam meio estranhos Achei que o Mousesports poderia garantir E cara, quem assistiu o vídeo do Rops, tá? Esse campeonato da Faceit eles fizeram aqueles jogadores Player Profiles Não, Player Profiles que são documentários da vida dos jogadores Fizeram do Steel2K, fizeram do Rops E o Rops do Mousesports, cara Você assistia aquele documentário agora Sabendo que eles saíram 0-3 Maluco, é um... desce uma lágrima Quem não assistiu, recomendo o YouTube da Faceit Tem o do Steel2K e o do Rops prontos lá Talvez eles liberem mais aqui hoje, amanhã, não sei Mas enfim, tiveram o Nip Tiveram o MiBR e tiveram a Phase pela frente Tá? Então só tiveram grandes adversários pra enfrentar Já a Phase Clan, por exemplo Ela teve o Big de início Então, é... Big passou Mandou bem demais o Big Mas o Big passou Jogando aqui Contra a Phase Essa vitória muito boa Tyloo, Complex e Hellraisers Hellraisers também durante o Vaga Também um time interessante Tyloo, nem tanto Complex conseguiu vitória Complex, vou olhar Fnatic, bacana G2, né? E Big, ok Então A diferença, assim Na minha opinião O caminho do Complex Extremamente muito mais simples Do que o do Mousesports Por isso que eu fico chateado Pelo Mousesports Infelizmente tiraram o palitinho menor E se deram muito mal A Big se deu bem Batendo o Phase Teve um caminho simples demais É que esse primeiro dia de campeonato Foi o que criou a confusão geral Nenhum dos times Absolutamente favoritos Que conseguiram a vitória No caso O único time que era lenda Do Major passado E conseguiu vencer Foi a G2 A G2 venceu na prorrogação O Hellraisers E aí o resto O Nip venceu O primeiro jogo Vega venceu Tyloo venceu Big, Liquid, Complex E Astralis No caso Tivemos algumas surpresas Naquele dia E isso acabou confundindo Todo o restante da tabela Dificultando o trabalho De muita gente E facilitando De algumas outras equipes Acho que era isso Que eu tinha pra falar Os times que passaram Hellraisers passou 3-1 Aqui Complex 3-1 Astralis 3-1 Não, eu tô vendo tudo errado Meu Deus Tá vendo tudo errado Tá aqui Hellrais 3-2 MBR 3-2 3-2 Face e Clan Astralis 3-1 Navi 3-1 Big 3-1 Liquid e Complex Estava deixando Alguma coisa estranha Aqui E agora chegamos Na etapa final Só pra falar pra vocês As datas Que sempre tem gente Muito perdida As datas aqui São dia 20 a 23 O que seja Quinta, sexta Sábado, domingo Sendo que serão Duas quartas de final Na quinta-feira Então dia 20 de setembro Temos Complex Team BR E Big e Navi Na ordem ao contrário Começa com Big e Navi E Liquid e Hellraisers Astralis e Face Na sexta-feira No sábado As duas semifinais No domingo A grande final E também terá Um show match Que não sabemos ainda Exatamente o que será Quem vai jogar E tudo mais Então são essas as partidas Que nós temos Até a hora Agora chega de conversa Vamos voltar aqui Pra etapa Dos campeões Eles vão fazer um bom trabalho Não esperavam eles chegarem Tão longe assim E da maneira que chegaram Tão fortes Mas eu acho que agora Chegou a hora deles Uma melhor de três Esse MBR Um time muito capaz Com certeza Vão saber como trabalhar Acho que o MBR Passa a frente Navi e Big Mesma coisa Big conseguiu boas vitórias Não mostraram Aquela mesma Não tive aquela mesma confiança Que eu já tive no Big Antes No início do campeonato Só que eles tem um cara Chamado Smuya Que é bom demais E ele vai estar jogando em casa O Complex também tem o Death Que também é Do Reino Unido O Smuya Vai ser um grande elemento Surpresa Surpresa não Mas um grande elemento A força aqui do Big Se não tiver um bom jogo Vai se complicar Do outro lado Temos o Navi A gente sempre fala do Simple Mas agora temos Muito mais Electronic Também junto com ele O Flame Também está no bom momento Então acho que vai passar O Navi Posso estar enganado Posso Mas eu acho que passa o Navi Eu acho que passa O MBR por aqui Entre Liquid Hellraisers Astralis e Phase Para mim Dessa chave Saem os favoritos Do campeonato Tá Na minha opinião O Liquid É o melhor time Até agora Mostraram muito treino Mostraram Um absurdo Gameplay Até então Um time muito organizado Bateu Astralis Inclusive Na etapa anterior Cara É um time que está Mandando muito bem Não jogaram os campeonatos Para poder treinar mais Utilizar um bootcamp Bem feito Cara Eu acho que eles estão incríveis Acho que o Liquid Vai passar para cá E do outro lado O Astralis Para mim É o time que veio Com o melhor do mundo Talvez Perca isso Durante esse campeonato Mas provavelmente Eles vão continuar No topo do mundo No final da competição Na hltv.org Pelo menos Mas Eu acho que o Astralis Tem muito potencial Para passar da phase Clã E bater o Team Liquid Aqui Vamos voltar agora No IBR e Navi Nós temos Um confronto Que eu acho que vai Depender bastante Do mapa da Overpass Cara Eu acho que Overpass vai ser O mapa de escolha Da Natsu Vincere E Eu acho que é um mapa Que o IBR Tem capacidade de vencê-los Mas Se não conseguir vencer O Navi Eu acho que sai Com essa vitória Aqui Do confronto Eu acho que Eu vou de MIBR Também para cá Mas Vai ser um jogo Bem complicado Liquid e Astralis Para mim Liquid é o melhor time Só que o Astralis Cara Eu acho que o Astralis Não vai deixar o Liquid Ganhar Eu acho que o Astralis Passa a frente E entre MIBR e Astralis Eu acho que o Astralis Leva Essa é a minha Aposta Como Narrador E comentarista Como alguém Que acompanha o jogo Acompanha o campeonato Não é A maneira Com que eu gostaria De apostar Obviamente eu quero Que o MIBR seja campeão Eu quero que nós Tenhamos uma final Entre Liquid e MIBR Que seria formidável Então Eu prefiro Estar errado Aqui com esse negócio Eu prefiro estar errado E Perder pontos Aqui E ter oportunidade De assistir o MIBR Liquid E ter oportunidade De assistir Ou Taco campeão Ou Codezera Fallen Fer campeões Também Prefiro muito mais Do que acontecer isso Mas Essa é a maneira Com que eu vejo Olhando de fora Espero Poder zicar Reversamente Os brasileiros Mas É isso Que eu farei por aqui Então Estas são minhas apostas MIBR Nave Liquid Astralis MIBR Astralis Astralis Espero que eu esteja errado Espero realmente Que não esteja Correta A minha aposta É isso Clã Dez minutinhos de vídeo Ficou longo Tamo junto Valeu Falou Tchau Tchau Obrigado.